Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara mais um programa Ponto de Vista. Hoje temos a participação aqui do pastor Eliezer, que é vereador, e também dos seus convidados. A gente vai conhecer um pouco mais do trabalho da Igreja do Evangelho Quadrangular na área da juventude, uma área muito importante para a sociedade, tendo em vista que hoje a juventude, existe uma preocupação com ela e tudo mais. E a igreja faz um belíssimo trabalho com relação a isso, o acolhimento aos jovens. E nós vamos conhecer todo esse trabalho e conhecer principalmente a história aqui também do presidente dos jovens da sede, que é o pastor Marcos Borges, e também do coordenador regional de jovens e adolescentes, que é o pastor Carninhos, que também são os nossos convidados juntamente aqui com o pastor Eliezer. Nós vamos fazer um bate-papo aqui, falando sobre os trabalhos desenvolvidos pela Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na Tupã e também na região. Começar batendo esse papo aqui, iniciando esse papo com o pastor. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, trazendo aqui um assunto de conhecimento para tornar público um trabalho que muitas vezes é desenvolvido. E grande parte da população não tem conhecimento do trabalho que é feito pela Igreja, um trabalho que tem um aspecto social. É isso aí, Tiago. Olá a todos os nossos telespectadores do programa Ponto de Vista. Uma alegria retornarmos aqui para falar de assuntos tão importantes, relevantes, que a nossa sociedade precisa conhecer, que as igrejas fazem. E para isso eu convidei o pastor Antônio Carlos, que carinhosamente chamo de pastor Carlinhos, que é o coordenador regional de jovens e adolescentes aqui da região 711 da Alta Paulista. E também convidei o pastor Marcos Borges, que carinhosamente a gente chama de pastor Marquinhos, que é o presidente de jovens ali na Igreja Sede. E no segundo bloco nós vamos estar conversando um pouquinho também com o Aderson Luiz, que também é presidente de jovens ali da Igreja Quadrangular do Parque Ipiranga, a qual eu sou pastor. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos bater um papo agora, falando um pouco sobre os trabalhos dos jovens e adolescentes nas igrejas, sobre o nosso Acampa Jovem, o trabalho que nós vamos fazer agora nos dias de carnaval. e para que a sociedade possa, então, entender um pouco como as igrejas trabalham com os jovens e os adolescentes. Tá certo. Vamos começar aqui com o pastor Carlinhos, como carinhosamente é chamado, né, que é o pastor Carlos, que é coordenador regional. Queria que você falasse um pouco da sua história, você é daqui da região de Tupã, como é que foi que você ingressou no ministério. Olá, tudo certo? Eu sou o pastor Carlinhos, né, como falou Antônio Carlos. Eu tive o privilégio de ter a experiência com Jesus aqui em Tupã. Eu era aqui, um pagodeiro aqui na cidade. Você anda de Tupã, nasceu em Tupã? Não, eu nasci em São Paulo. E morava aqui em Tupã. Vim com 15 anos aqui para Tupã e com 20 anos de idade eu tive a experiência de conhecer Cristo na igreja do pastor Eliezer, né, ele que tem desenvolvido ali na igreja um trabalho de paternidade espiritual, que tem cuidado mesmo, e nós até temos o carinho de chamar ele como papi, a esposa como mami, né, e nós desenvolvemos esse trabalho com a juventude, ele me colocou ali para cuidar dos jovens na igreja, e nós fomos desenvolvendo, ganhando jovens para Jesus, e eu auxiliando ele, ele era o coordenador de jovens, e auxiliando ele nos eventos, tive a oportunidade de ser coordenador. Então, também, e de me tornar um pastor aqui na região de Tupã. Então, não estou em Tupã hoje, estou na cidade de Salmourão, faz seis anos que eu estou ali pastoreando, começamos um trabalho novo, graças a Deus implantamos o trabalho, temos a igreja própria ali, da igreja do Evangelho Quadrangular, e estamos servindo o reino, né, e fazemos um trabalho aí com jovens e adolescentes, que é um prazer fazer esse trabalho. E o pastor Marquinhos também? Marquinhos. É, nasceu aqui em Tupã, como é que foi a sua experiência, e seu chamado para estar desenvolvendo esse trabalho com a juventude aqui da sede? Olá, Tiago, um grande abraço, é um privilégio nós podermos estar aqui, agradecer também ao pastor Eliezer, pastor Carlinhos, o Anderson, e o programa Ponto de Vista, os telespectadores aqui da TV Câmara. Eu quero falar um pouquinho sobre esses poucos momentos que nós temos aqui, eu sou tupãense, sou da Gema, sabe, nasci, cresci em Tupã, até mesmo faz já longas datas até que a gente já se conhece. E esse trabalho com jovens, sabe, já faz aproximadamente 14, quase 15 anos que nós estamos aí trabalhando com jovens, ali na Igreja Quadrangular, sede da Rua Brasil. Desde já também quero mandar um forte abraço para o meu pastor, pastor Walter, pastora Rosana, que tem nos dado este grande apoio ali de poder estar trabalhando com os jovens ali na Igreja Sede da Rua Brasil. E eu quero agradecer a Deus, sabe, sempre por esse momento onde nós temos esse privilégio de também poder trabalhar com jovens. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse trabalho que é desenvolvido, igual o pastor Eliezer disse, pelas igrejas evangélicas, de estar aí ajudando a vida de cada jovem e também de cada adolescente aqui na cidade de Tupã. Na abertura do programa eu falei que existe hoje uma preocupação com a juventude. Não quero dizer que os jovens sejam problemáticos, não é isso? Mas, principalmente na adolescência, que também vocês fazem esse trabalho no início, né, adolescência, é uma fase que a pessoa, o indivíduo, tem algumas dúvidas, às vezes problemas daqueles que não conseguem resolver de relacionamento e tudo mais, como o próprio pastor, carinhosamente, chama o pastor Eliezer de papai, de papi. Aí você já percebe que, de repente, de uma carência que você viu nele, uma referência que, de repente, você não teve. E aí é nesse contexto que, muitas vezes, muitos jovens chegam na igreja, né, e aí esse trabalho específico vem suprir realmente alguma demanda com relação a relacionamentos, dúvidas com relação também, nessa fase, o jovem tem que escolher a profissão e tudo mais. Ele vive em alguns conflitos na adolescência e na juventude. É verdade, Tiago. É porque o jovem e o adolescente estão em formação ainda. Então, tem um grande conflito, nós já fomos jovens, então tem um conflito muito grande, né, e eu me lembro dessa fase minha, e eu acredito que todos nós nos lembramos disso. Então, há um conflito dentro do jovem e do adolescente com relação ao futuro, ao estudo, à vida profissional, a questão da vida sentimental, então há um conflito muito grande. Hoje, hoje eu tenho, o meu filho está com 16 anos, o Jonatas, e a gente percebe isso daí muito claramente. Então, o que que acontece? Essa fase é a fase onde realmente o jovem vai decidir o futuro dele. Se esse futuro vai ser um futuro de sucesso ou vai ser um futuro de fracasso. Então, é uma fase que o jovem, ele fica muito indeciso a respeito das coisas, alguns acabam pegando um caminho meio complicado, né, às vezes tem a questão da rebeldia com relação aos pais, os conflitos, porque o mundo hoje, ele é um mundo muito aberto, e às vezes os pais querem segurar um pouco, então há aquele conflito com a família, e assim, nesse contexto, nós pegamos os jovens, alguns chegam com problemas com vícios na igreja, com problemas familiares dentro da igreja, que não se entende com os pais, no caso do pastor Carlinhos mesmo, quando ele chegou na igreja, ele era novo, tinha 20 anos, né, pastor Carlinhos? 20 para 21 anos. 20 para 21 anos, era um jovem ainda, mas já tinha uma esposa. Dois filhos. Já tinha dois filhos, então você vê como que é, né, um casamento arrebentado, né, o pastor Carlinhos não tinha referência paterna, porque ele perdeu o pai dele criança, o pai dele foi, posso falar isso tranquilamente, porque, né, isso não afeta ele em nada, mas o pai do pastor Carlinhos foi assassinado em Barueri, pastor? Barueri. Na cidade de Barueri, o pai dele foi assassinado, então ele não tinha uma figura paterna, essa estrutura familiar, né, uma família muito pobre, com muitas dificuldades, então ele chegou nessa igreja, nesse contexto de casamento arrebentado, com duas crianças, né, vida profissional difícil, pagava aluguel, então com todos esses conflitos, ele chegou ali na igreja, a gente acolheu ele, e hoje é um grande homem, né, família estruturada hoje, hoje ele é pastor, hoje ele é coordenador de jovens, adolescentes da nossa região, né, coordenador distrital também, né? De adolescentes. Coordenador distrital também, além de ser coordenador regional, de adolescente também, ele é coordenador distrital de adolescente, então é nesse contexto realmente, como você está falando, que a gente pega os jovens e começa a fazer um trabalho, e começa a dar um norte para a vida dele, começa a mostrar para ele, ó, o caminho é sim, e aqueles que realmente aceitam essas instruções, começam a encontrar, então, esse rumo para a vida deles, que nem o pastor Carlinhos encontrou, e hoje é uma pessoa, vamos dizer assim, de sucesso, né, a gente até brinca, né, que às vezes ele fala que o nome dele é pastor Carlinhos Sucesso, né, porque ele encontrou sucesso, ou seja, a direção para a vida dele. Pastor Carlinhos, além da igreja de Salmourão, você coordena, então, o trabalho da juventude na regional. Explica para nós a área de abrangência, e como é que é feito esse trabalho de coordenação regional. Então, funciona assim, nós temos o nosso Abraão, Abraão, aqui na região, reverendo Walter de Souza, né, ele até esteve aqui falando sobre a nossa igreja, e nós representamos ele com a juventude. Pega a branja ali de Herculândia, vai até a cidade de Adamantina. Então, todas as igrejas do Evangelho Quadrangular de Herculândia, Adamantina, nós fazemos esse trabalho, fazemos eventos regionais, mobilizamos a juventude para nós apoiarmos os trabalhos do Estado, também nacional, né, que nós temos uma igreja, graças a Deus, bem estruturada, dividida, e nós reunimos os presidentes, até temos aqui alguns amigos, né, o pastor Marquinhos, o Anderson, e fazemos a nossa reunião ali na igreja do nosso reverendo, e falamos, olha, vamos ter que fazer o evento regional, e quando faz é muito legal. Temos o estadual, por incrível que pareça esse ano, nós vamos ter o nacional, e a sede que está, né, aqueles que já têm experiência, porque nós vamos lá na cidade de Sumaré, ficamos três dias, né, com bandas já conhecidas no meio secular gospel, e a juventude, eles ficam naquela expectativa. E a gente tem o prazer, né, Tiago, de fazer esse trabalho, porque assim como se doaram para nós, para que nós chegássemos até aqui, nós temos o prazer de se doar, falar a linguagem dos jovens, né, porque o interessante dos jovens, principalmente nos dias de hoje, é saber falar a linguagem deles, porque os jovens, eles são bem para frente, os jovens de hoje, e nós temos essa graça, né, de estar representando na região. Pastor Marquinhos, os encontros acontecem ali na sede, na Rua Brasil, chega a reunir quantos jovens, esses encontros regionais? Olha, quando o pastor Carlinhos faz o evento, né, regional, geralmente no ano tem um evento de jovens e um de adolescente regional, e o pastor Carlinhos, nosso coordenador, ele faz esse evento, então nós, os presidentes de jovens, os de Tupã e de toda essa região que abrange desde Herculândia da Mantina, a gente reuniu mais ou menos uns 800 jovens, 700 jovens, ali em um dia especial de muito louvor, adoração, dança, um entretenimento para a vida do jovem, que hoje em dia é muito legal, o jovem hoje está nas igrejas, coisas que eu praticamente tenho, como também você sabe muito bem, hoje em dia os jovens, eu acho que estão mais nas igrejas do que há 20 anos atrás, em casa onde a juventude não era muito atraída por esse caminho de Deus, por um caminho de uma vida com Deus, e hoje, graças a Deus, a juventude, ela tem procurado a Deus, até mesmo por causa de muitos reflexos, se a gente for aqui entrar em várias abrangentes em relação à sociedade, então, o jovem hoje tem tido a igreja, a presença de Deus como um referencial para a vida delas, e graças a Deus, elas têm sido abençoadas grandiosamente por Deus. E vocês citaram, uma questão importante em sua observação antes, a juventude não era tão presente na igreja, se a gente for pegar a década de 80, 90, ali, mas a partir do finalzinho dos anos 90, houve uma preocupação, uma linguagem, a igreja passou a trabalhar com uma linguagem apropriada para os jovens, e isso é reflexo, vocês mesmos citaram, no evento tem uma linguagem, falar aquilo que o jovem pensa, entender a linguagem dele, o mundo dele, para poder manter essa comunicação. É até interessante fazer essa colocação, na semana passada eu estive em Sorocaba, com a nossa coordenadora estadual de adolescentes, e ela deu um treinamento e ali falou sobre isso, igual falou, na década de 80, não tinha essa presença de jovens dentro da igreja, e uma das instruções que deu ali no nosso treinamento, é falando sobre a linguagem, porque a Bíblia fala em Gênesis 11, que o próprio Deus reconheceu que o povo ia tocar no céu, por quê? Porque eles falavam a mesma língua. Então Deus falou, olha, se eu não interferir, se eu não dividir as línguas, eles vão conseguir fazer, porque não tem nada que vai parar esse povo. Então, trazendo para a juventude, para nós conseguirmos implantar um trabalho neles, nós temos que saber falar a língua dos jovens. Igual até falava, por exemplo, nós não podemos querer liderar o jovem ou o adolescente na nossa linguagem, porque a nossa linguagem não tem internet, não tem a tecnologia de hoje. Agora, a linguagem dos jovens, sim. Aí fala, mas no meu tempo, eu não passava isso, no meu tempo não foi assim. Então, a juventude de hoje, eles não enfrentaram a guerra, eles não enfrentaram a ditadura. A juventude de hoje, elas já nascem, e vamos supor, nós temos uma criança hoje com 5 anos, sabe mexer com tablet. Então, os adolescentes, eles usam tablet, celular, internet, e o treinamento fala, para nós liderarmos eles, nós temos que entrar no mundo deles. Na verdade, falar na linguagem da internet, desse mundo moderno. Então, quando nós começamos a nos adaptar na linguagem, eles começam a ser atraídos e querem nos ouvir, porque nós estamos respeitando o espaço deles. Achei interessante esse treinamento. Pastor, e o senhor chegou também a ser coordenador regional da juventude? Sim. E aí passou o bastão para o pastor Ricardo? É, exatamente. Quando eu era mais jovem, quando eu era mais jovem, eu fui coordenador. Cinco, dois anos atrás, né? É. Quero revelar a minha idade aqui. Mas eu fui uns 5, 6 anos, não me lembro bem, mas foi uns 7 anos. 7 anos. Sete anos. O senhor Ricardo lembra melhor do que eu. Fui 7 anos, né? Coordenador regional aqui. Então, eu dei uma participação para a nossa região. Mas chega uma hora que os nossos compromissos vão aumentando. E chega a hora da gente passar o bastão, porque vai surgindo novas pessoas também, pessoas capacitadas. E o pastor Carlinhos me acompanhou bastante, né? Nessa caminhada aí. Sempre ele estava comigo. E quando houve essa necessidade dessa transição de uma outra pessoa, então, ele foi uma das pessoas que eu indiquei, porque ele conhecia bem essa estrutura, esse trabalho, ele sempre estava comigo, me ajudava. Então, eu tive essa experiência de ser coordenador. Com certeza, o que nós estamos falando aqui agora, o meu tempo lá atrás, de juventude dentro da igreja, é bem... Eu peguei bem isso daí. Entendeu? Por exemplo, quando eu era jovem, quando eu era jovem, lá na igreja, lá em Aracatuba, por exemplo, o meu pastor pregava que no cinema era pecado. Ele falava que no cinema eu não podia ir, que era pecado. Então, no meu tempo de juventude, eu não ia no cinema. Entendeu? Então, hoje a gente sabe que é normal. É claro, o jovem ia assistir um filme pornográfico no cinema, isso não condiz, é claro. Para nós é pecado. Mas a gente sabe que o jovem ia hoje no cinema, assistir um filme, não tem nada a ver. Isso não vai contaminar a fé dele. Hoje a gente entende isso daí. No meu tempo de juventude dentro da igreja, não podia dançar dentro da igreja. Não podia dançar. Hoje, dançar é algo comum nos nossos retiros, nos cultos de jovens. Os ritmos também. Os ritmos musicais. Não eram todos que eram aceitos, não. Não é verdade. Os ritmos musicais, determinados tipos de instrumentos musicais dentro da igreja causavam escândalos. Então, tudo isso foi mudando. É o que o pastor Carlinhos está falando. Hoje nós vivemos um mundo da pós-modernidade. Certo? Então, se nós queremos alcançar os jovens, os adolescentes, é claro que tem algumas coisas que são inegociáveis. Mas, se nós queremos alcançar os jovens e adolescentes, nós precisamos entrar nesse mundo deles, precisamos falar a linguagem deles e mostrar para eles que está dentro da igreja hoje não é uma coisa chata. A igreja não é uma coisa quadrada. A igreja não é uma coisa que eles não conseguem ser felizes dentro da igreja. Então, nós temos mostrado hoje para eles que hoje ele pode ser feliz dentro da igreja, servindo ao Senhor com uma vida, com uma qualidade de vida e realmente podendo ser feliz e desenvolver toda a sua vida como jovem, adolescente, estando dentro da igreja. Certo. A gente vai continuar esse bate-papo no segundo bloco do programa Ponto de Vista, falando sobre o trabalho que a Igreja do Evangelho Quadrangular desenvolve na área da juventude. A gente teve aqui relatos muito interessantes do que a gente percebeu da história do pastor Carlinhos. Ele chegou na igreja, encontrou um referencial e o interessante é que o senhor acabou formando um líder. Sim, sim. Agora ele que coordena a regional da juventude, período que o senhor coordenou por sete anos. formou um líder para estar assumindo e dando continuidade a esse trabalho. Então, por aí, só pela história dele, a gente já percebe a importância e o referencial que esse trabalho tem feito, impactado a vida dos jovens. E a gente vai continuar esse bate-papo no segundo bloco. Não saia daí, a gente volta já.